Chegou aqui o EasySM-XX15, um novo controle custo-benefício para você ficar de olho durante as promoções do AliExpress, que fica em média R$200, já contando com os impostos. Gravar o review desse modelo aqui foi uma solicitação feita por vocês, portanto deixe um like, comente, compartilhe para que os vídeos de reviews de gamepad continuem aparecendo aqui no canal. E é claro, se quiser ajudar ainda mais, considere usar os links de compra que estão aí na descrição e fazer parte do nosso grupo de promoções para receber as melhores ofertas de gamepads e hardwares em geral. Pessoal, esse novo modelo vem em uma caixa bem simples, mas pelo menos fica bem protegido. Na embalagem iremos receber aqui um manual de instruções em vários idiomas, o cabo USB-C para conexão com fio e carregamento, além de um dongle USB para conexão sem fio 2.4G e é claro, o X15. Ele é bem mais leve do que aparenta e passa a ter uma sensação de um controle bem robusto, com uma construção dentro da média para gamepads mais baratos, custando em média R$200, R$150. Vale ressaltar que o X15 possui duas personalizações, essa que tem os detalhes em verde escuro e cinza, chamada de modelo Mecha, e outra inspirada em Starfield, o jogo da Bethesda. E esse controle do Starfield é bem parecido com o controle oficial lançado com a personalização do Starfield para o Xbox. Sinceramente, eu curti muito mais esse modelo personalizado do Starfield, acho que está bem mais bonito, com os detalhes em dourado e também vermelho. O X15 tem a mesma pegada e a ergonomia dos controles de Xbox, inclusive até mesmo com os tamanhos do D-Pad, o circular e os padrão dos botões ABXY. Na parte frontal, além dos botões já conhecidos irames T2, na parte inferior, para ativar o modo Turbo e tirar Print Screen no modo de conexão do Nintendo Switch. Na parte traseira, ele possui uma textura em plástico em alto relevo e um botão para você ligar as LEDs e um outro mais abaixo para você configurar os botões de macro, que aliás são dois, o M1 e M2. Questão também, uma disposição muito boa para o acionamento. Por falar nas LEDs, esse modelo vem equipado com LEDs na lateral e também na parte frontal, além de preencher os dois analógicos e os demais botões. Podemos alternar as cores para o padrão RGB, que fica em todas as cores alternando, ou deixar em cor fixa. Para isso, é só apertar ao mesmo tempo os botões mais e o D-Pad para cima, para deixar no padrão arco-íris ou o D-Pad para baixo, para colocar em uma cor única. Com o D-Pad para esquerda ou direita, podemos mudar a cor desejada e segurando o botão menos e o analógico esquerdo para cima ou para baixo, podemos mudar a intensidade de iluminação. O D-Pad é no padrão circular, com oito direções. É um pouco pequeno, principalmente se você possui dedos grandes e para fazer diagonais, não sentir muita dificuldade. O problema maior será mesmo para você usar as quatro direções, esquerda, direita, cima e baixo. Eu senti um pouco mais de dificuldade. Fora isso, a qualidade dele é boa, mas você vai precisar se acostumar um pouco com esse padrão um pouco diferente, ele também é um pouco mais côncavo no centro e dá uma sensação de uma profundidade um pouco maior. Por exemplo, se você colocar em comparação com os controles que tem um D-Pad semelhante, o VD4 ou o Apex 4, que eles são bem melhores com relação a esse tipo de D-Pad. O ABXY está no padrão do Xbox, como eu havia citado, mas podemos mudar o layout de acionamento, ou melhor, inverter os botões para o padrão da Nintendo. Para fazer isso, basta apertar ao mesmo tempo o B, menos e o mais, esses três botões, até o controle vibrar, indicando que a inversão do ABXY foi realizada. Portanto, para quem não gosta do padrão da Nintendo, pode usar o padrão da Nintendo sem problema em qualquer jogo, seja no Switch ou no PC, fazendo aí essa sequência desses três botões. Bem interessante esse recurso, porque vai agradar aí a galera que joga já no padrão da Nintendo sem precisar dar um nó aí na cabeça, né, por conta dessa inversão de botões. Infelizmente, não são botões mecânicos, mas são bem rápidos no acionamento, possuem uma distância de viagem boa, e nos meus testes não tive nenhum tipo de problema com eles. Com relação aos analógicos, eles possuem a tecnologia How Effect, ou seja, quase imune ao Drift. Já passamos de uma tendência para padrão, o uso dessa tecnologia em controles mais baratos. Eles possuem uma textura no Thumb Grip e também um anel em plástico para suavizar um pouco o giro. Mesmo assim, eu não senti que eles possuem um giro muito mais suave, por exemplo, se eles tivessem ali um anel em plástico ao redor, que é preenchido também com LED um pouco maior. Ou que se tivesse, por exemplo, ali uma proteção em metal, né, isso iria ajudar bastante, mas pelo menos o que está presente no X15, ele atende bem ali a necessidade, né. O erro dele é 0.1%, é dito que não possuem zona morta, mas não é o que eu percebi. Foi necessário aplicar aí uma certa pressão para eles começarem a enviar os comandos. Diferente, por exemplo, se viessem sem zona morta, onde ali os menores dos toques, o comando seria enviado. Dá para você mudar ali um pouco a zona morta através do software Key Linker, né, caso você utilize aí o smartphone, mas pelo menos por padrão, a zona morta dele é um pouquinho elevada, pelo menos no modo de conexão 2.4G, através do dongle. Os gatilhos são lineares e também possuem a tecnologia How, que aumenta aí a durabilidade e diminui a fricção excessiva durante o uso. São gatilhos que podem ser usados aí em jogos de corrida, sem problema nenhum, até mesmo em jogos de tiro, por conta do acionamento por pressão, eles têm ali uma certa rigidez e eles não têm uma distância de viagem muito grande, né. Então dá para você acioná-los com uma precisão relativamente boa, né, para jogo de tiro, para jogo que requer aí o uso dos gatilhos ULT, RT e também URB e ULB. Iremos encontrar dois botões extras na parte traseira, o M1 e M2, eles servem tanto para guardar macros ou para serem usados para você acionar qualquer um dos outros botões do controle. E para você configurar, precisamos apertar o botão de programação até a LED 2 e 3 ficarem acionadas e depois só selecionar qual dos botões extras você deseja configurar, o M1 ou M2. E após selecionar um desses botões, basta apertar o botão desejado, né, seja o ABXY, as setas, os gatilhos, os analógicos ou a sequência de comando para serem guardadas como macro. E para finalizar essa configuração, só apertar novamente o botão extra que você selecionou inicialmente, então essa sequência será guardada, então dá para você, por exemplo, guardar combos, guardar sequências de comandos ali para jogos que requerem alta precisão, né. E para você resetar, basta segurar o botão de programação por 5 segundos até o controle vibrar, assim as macros ou as configurações feitas no M1 e M2 serão limpas. Outro recurso extra do X15 é o modo Turbo, ele possui dois modos, o manual e o automático, para ativar basta você pressionar o botão T e qualquer outro botão, por exemplo, o A, o primeiro modo a gente precisa segurar o botão configurado para o Turbo ser ativado. E o modo automático é só você repetir o primeiro passo, apertando ali o botão Turbo e o botão A e dá apenas, basta dar um clique uma vez ali no botão que você configurou para o Turbo ficar realizando ali os comandos ininterruptamente. Além disso, a gente pode ajustar a velocidade ou apertar o botão Turbo e o mais ou menos para aumentar ou diminuir a velocidade de acionamento. Então é mais um recurso extra aí para a galera que precisa esmagar os botões ou que precisam desse recurso, o X15 possui também. Infelizmente, mesmo com a possibilidade de conexão de Pro Controller para jogar no Nintendo Switch, o X15 não possui sensor de movimento, o que pode ser um fator decisivo para jogadores que necessitam desse recurso. Ele vai conectar no Nintendo Switch, tem inclusive até mesmo a identificação da API que utiliza o sensor de movimento, que é o SDL, pelo menos ali no uso, que mostra nas configurações de controle, mas o sensor de movimento não irá funcionar. Além do suporte para conexão no PC, seja via cabo, dongle 2.4 ou Bluetooth, o X15 pode ser usado no Nintendo Switch pelo Bluetooth, no Android, iOS, Android TV e TV Box, Steam Deck e até mesmo aí para quem tiver os carros da Tesla. Ou seja, rodem praticamente tudo que tiver alguma conexão Bluetooth e para você parear no PC na conexão Bluetooth com o controle desligado, é só apertar o botão Home por alguns segundos até as LEDs começarem a piscar e selecionar o controle na lista de dispositivos disponíveis. Por não ter o sensor de movimento, recomendo usar o controle através da conexão pelo dongle USB 2.4G ou até mesmo através do cabo, já que a gente vai ter menos latência. Além disso, ao apertar ao mesmo tempo o menos e o mais por alguns segundos com a conexão via dongle, podemos alternar entre os modos X Input, Direct Input e também ProControle. Infelizmente, se tivesse o sensor de movimento, daria para usar o controle através da conexão pelo dongle como sendo ali um ProControle, sem precisar usar, por exemplo, do TUF. Por falar em latência, a taxa de resposta do X15, ele terá 1000 Hz de taxa de resposta na conexão através do cabo e latência de 1 ms. Na conexão pelo dongle 2.4G, a taxa de resposta será de no máximo 250 Hz e latência média de 6 ms, enquanto que a pior conexão será através do modo de ProControle pelo Bluetooth com taxa de resposta máxima de 125 Hz e latência de 8 ms. Portanto, definitivamente, se você quiser jogar sem ter delay na conexão, será através do cabo. A bateria dele possui uma capacidade para 1000 mAh, de acordo com a Easy SMX, ele tem uma autonomia de pelo menos 20 horas de jogatina contínua. Não sei se eles contaram essa autonomia com as LEDs RGB ligada ou desligada, mesmo assim, é um tempo bem considerável, né? Principalmente se você joga ali com as LEDs desligadas. Eu joguei algumas horas com ele e eu não precisei colocá-lo para recarregar e para uma carga completa, ele leva pouco menos aí de 3 horas. Esse modelo, ele saiu tem um tempo, mas só agora eu pude, de fato, gravar aqui o review dele. É um baita controle custo-benefício, entrega recursos que são muito bem-vindos, por exemplo, o Hall Effect nos analógicos e também nos gatilhos. Os dois botões extras, possibilidade para você criar macros, um dongle USB que, infelizmente, poderia ter uma taxa de resposta um pouquinho maior. Ele peca também na falta do sensor de movimento, principalmente se você visa comprar para usar no Nintendo Switch. Mas tem uma construção muito boa pelo preço que ele é entregado, né? Tem o padrão aí de botões do Xbox, a ergonomia também dos botões do Xbox, um D-Pad que se assemelha aos controles originais do Xbox. Então, para a galera aí que quer um controle semelhante ao do Xbox, né? Talvez o X15 é o que mais se assemelha, por exemplo, comparado ao X05, que é outro modelo custo-benefício da Easy SMX. E já passou aqui pelo canal, pessoal, o T39, o 9013, o X05, o X10 e agora o X15. Sem dúvidas, ele é uma boa opção, mas que, na minha opinião, fica um pouquinho abaixo do X05, que consegue entregar um pouco mais de recursos. Se LEDs ou, por exemplo, um design diferenciado e personalizado não forem um fator essencial para você, pelo fato de ter duas personalizações, principalmente a do Starfield, ele deve chamar um pouquinho mais de atenção de alguns jogadores. E, de qualquer forma, fica aqui a recomendação do Easy SMX X15, caso você queira comprar ou estava em dúvida desse modelo. Aqui, as impressões dele é que vale a pena, pelo menos no valor que ele é vendido, consegue entregar tudo que é cobrado por ele, né? Então, fica dentro da média de controles custo-benefício, que tem um bom desempenho. Então, fica aí a recomendação. E se você quiser ou pretende comprar, vou deixar o link diretamente da loja oficial do AliExpress. Comprando por lá, você ajuda indiretamente aqui o canal. E, muito obrigado se você ficou até aqui, né? Comenta aí se você já tem esse modelo, se pretende comprar. Se restou alguma dúvida, deixa aí seu comentário no campo dos comentários. Se curtiu a review, não se esqueça de deixar o like também. Todos os links estão aí na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou!